Música A chamada no Copom se deu por volta de 7 horas da manhã. A primeira viatura chegou aqui por volta de 7 horas da manhã e encontrou o corpo aqui ainda em chamas. O que a gente pôde visualizar é que no momento da nossa chegada aqui o corpo estava deitado de costas, de bruxos. Aí após o trabalho da perícia aqui o corpo foi removido e ao ser virado constatou-se tratar-se de uma mulher. A Simene é uma pessoa maravilhosa, é trabalhadora, lutadora, uma mãe boa. Ela tinha uma filha com esse homem que ele queria que ela tirasse uma queixa da delegacia. Batia nela, foi várias vezes para a delegacia, muito agressivo. Os dois tinham muita discussão, né? Até separou a Fai já há 4 meses, mas ela sempre ia na casa dele. E lá para lá, ficava lá uns dias e voltava. Música Música Música